A Avenida Humberto Caldeiraro, antiga Paraíba, vai receber mais uma faixa para os veículos. A ideia é desafogar o trânsito naquela área. Neste trecho da Avenida Humberto Caldeiraro, as quatro faixas não são suficientes. Cerca de 3 mil veículos passam por aqui a cada hora. No horário de pico, se encontra muito estreita a rua devido ao grande fluxo de ônibus, de veículos pesados. E aqui é um engarrafamento muito maluco, né? E para resolver os problemas de congestionamento, a via deve ganhar mais uma faixa. Homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura fizeram a demarcação. O recuo vai ser de 6 metros, 3 para a via e outros 3 para a calçada, que deve seguir o mesmo padrão do lado esquerdo da pista. As calçadas, pelo fato de elas estarem assim nesse estado, elas prejudicam muito até mesmo os deficientes, né? Idosos, né? E é isso aí, precisa-se de melhoria. A medida foi uma determinação da Prefeitura. 18 imóveis vão ser indenizados. Segundo a Procuradoria Geral do Município, o metro quadrado naquela área custa 111 reais. Mas no mercado, o preço sobe para mil reais. O meu prédio não é um prédio comum, né? Você está vendo que ele tem todo um trabalho, é um prédio histórico também. Os proprietários foram convidados e já vieram até o Implurbe, tomaram conhecimento do projeto, teve boa aceitação com todos eles, né? E a gente agora está em discussão com relação aos valores de desapropriação naquela área em que for afetada e data de início dos trabalhos. As obras na Humberto Calderaro devem ser concluídas daqui a 3 meses. A previsão é que outras 3 avenidas de Manaus passem pelo mesmo processo de ampliação. Já está pronto o projeto da Avenida André Araújo, que deverá receber mais uma faixa no sentido bairro centro. Então, da rotatória do Coroado até a Secretaria de Fazenda do Estado. E a Avenida Rodrigo Otávio, que deverá receber essa faixa a mais no trecho do Japiim, entre a Avenida Tefé e a Feira do Japiim. Alguns trechos da Avenida Efigênio Salles, que deverá passar pelo mesmo processo de alargamento. Agora um número preocupante. Este ano, mais de 200 crianças foram abusadas sexualmente aqui na capital. E para combater esse tipo de crime, uma atividade de conscientização foi realizada hoje na Ponta Negra. Criança brinca, mas não é brinquedo. Esse é o grito de alerta. A mãe de João apoia. É importante trazer as crianças para que elas fiquem alerta e os pais também, né? Para que o assunto seja expandido. O manifesto é uma parceria da Prefeitura com instituições evangélicas. É um marco na atividade da Renas, porque ela mobiliza a cidade, principalmente a igreja, para que ela possa proteger as suas crianças. Várias atrações ajudaram a despertar a atenção para o combate à violência contra crianças e adolescentes. Os números preocupam. Só este ano foram registrados 219 casos de abuso sexual, 25 de exploração infantil e outros 79 de negligência e abandono. Crianças de menos de um ano são abusadas sexualmente. Crianças de menos de um ano são intimidadas. Crianças de menos de um ano têm suas vidas marcadas para sempre. Então é preciso que as crianças, mesmo as menores, saibam como se cuidar. E o primeiro resultado é esse aí, garotada alegre, como tem que ser. Sofia, você vai participar da festa? Sim. O que você quer ver? A pepa. Depois do intervalo, você vai ver que hoje tem Boi Manaus no Sambódromo. E ainda a gente mostra como está o novo Adolfo Lisboa, quase um ano depois da reforma.